Então vamos estabelecer a nossa motivação apropriada, pensando que nós ouvimos os ensinamentos, nós refletimos sobre eles, contemplamos e meditamos com o propósito de alcançar um estado de liberdade, de sabedoria e assim sermos capazes de guiar todos os seres a esse mesmo estado. Nós tivemos um momento para estabelecer esse propósito em nossa mente, essa direção do nosso treinamento. Sua eminência, Chagnotto Gormenboshe, ele dizia, nós passamos não só o período dessa vida, mas de uma vida para outra dentro de ciclos de sofrimento. Carentes de mérito, carentes de virtude, carentes de energias positivas suficientes para nos impulsionar para fora desse ciclo de confusões e sofrimentos, desse ciclo de samsara. Ele dizia, então, umas poucas e raras condições se reúnem para produzir essa experiência que nós temos agora, que nós chamamos de nascimento humano precioso, com essa imensa oportunidade que nós temos agora. Se nós deixarmos essa vida sem ter tirado proveito disso, nós teríamos deixado essa oportunidade de mãos vazias. Ele disse que nós fazemos muitas coisas nessa vida, nós nascemos, crescemos, estudamos muitos anos, estudamos muitos anos para termos algum tipo de aprendizado, algum tipo de carreira futura que nós possamos nos sustentar, então conseguimos um trabalho, queríamos uma certa estabilidade financeira, constituímos família, todas as coisas que nós fazemos durante essa vida, que são necessárias até mesmo para nossa própria subsistência, às vezes nós nos focamos com tanta intensidade nelas, que esquecemos de nos dar conta do seu aspecto de sua natureza absoluta, nos esquecemos de prestar atenção e nos darmos conta que toda essa experiência é é como a experiência de um sonho durante a noite, que a nossa mente é como um sonhador. E muitas vezes levamos a vida nos sentindo impotentes quando as coisas não saem como desejamos. Mas é importante, mesmo em meio às atividades que nós temos, nos lembrarmos desse aspecto que toda essa experiência é como um sonho da noite que vai passar no momento que nós deixamos essa vida e que se nós não utilizamos esse potencial que nós temos agora de uma forma apropriada, então quando nós deixamos essa vida nós saímos desse sonho para entrar num próximo sonho, mas por meio do treinamento e da prática espiritual, nós podemos não apenas criar melhores experiências dentro desse sonho ou de próximos sonhos, mas realmente nos treinamos para acordarmos de forma completa. Ele diz, acordar, revelar a essência maior de nossa existência, é a meta mais profunda dessa nossa vida, que se sobrepõe a todas as outras. Mas ele diz, o que é essa essência? Ela não pode ser o nosso corpo, já que tudo que resta, quando nós deixamos o corpo de atrás, é um cadáver, ele não tem mais vida, não pode ser a faculdade de nossa fala, já que ela é simplesmente uma função do corpo que é deixado para trás. E nem tampouco todas essas oscilações de emoções, esse contínuo de altos e baixos que nós sentimos, esperanças e medos, gostos e aversões, momentos de felicidade, já no momento seguinte, trocado por momentos de desconfortos, sofrimentos. Então ele diz, para encontrarmos a essência, nós temos que compreender a verdadeira natureza de toda a nossa experiência, a verdadeira natureza do que é esse nosso corpo, nossa fala, nossa mente, a verdadeira natureza de todas as coisas que nós fazemos, as coisas que nós vivemos, nós chamamos todos os fenômenos, a capacidade de fazer isso é encontrada nessa oportunidade que nós temos agora, nesse nascimento humano precioso, que é uma combinação única de capacidades físicas, mentais e de oportunidades. Longchenpa diz, um corpo humano precioso sendo uma ocasião única e uma junção correta, é extremamente difícil de ser encontrado nos seis tipos de formas de renascimento. Por isso, deliciados como um homem cego que esbarrou em uma pedra preciosa, use este corpo para bem-aventurança. Se nós usarmos bem essa vida, praticando com uma motivação correta, com diligência, consciência, nós temos a capacidade de ir além do ciclo de sofrimento. Isso é algo extremamente, uma possibilidade extremamente poderosa que nós temos na nossa mão. Nós experienciamos sofrimento, nós queremos achar uma solução para sofrimento. E os ensinamentos nos dizem, é possível transformá-lo por completo. Caso o contrário aconteça e nós desperdicemos o grande potencial dessa oportunidade, como ele disse, acima, nós vamos deixar essa vida de mãos vazias. E às vezes, não só a cada dia, a cada semana, nós desperdiçamos essa oportunidade, mas muitas vezes, além disso, nós ainda geramos mais experiências de sofrimento para nós mesmos, para aqueles que estão próximos de nós, para a nossa família, para as pessoas no nosso trabalho, para a nossa sociedade em função das nossas próprias limitações. O Senhor Santidade, que eu tinha se me empuxei em um de seus ensinamentos, ele disse que já se passou pela cabeça de todos nós a ideia de termos uma casa segura, que é nossa, que ninguém vai impedir para que nós saímos de lá. Talvez já tenha se passado na mente de todos nós, termos dinheiro suficiente para nunca mais termos que nos preocupar em pagar nossas contas, Ele diz, muitas vezes, nós somos possuídos pelo demônio que ele chama do eternalismo, a tendência constante de queremos acreditar que nós podemos conseguir algo que vai durar para sempre. Nós tendemos a pensar que as coisas vão durar, que as coisas nos pertencem, que aqueles que nós amamos são nossos, que se nós conseguimos comprar uma casa, ela vai ser minha. Então, Ele diz que reconfortante é vermos os sábios que consideram que nada lhes pertence, mesmo se o próprio corpo, que nós também sentimos como sendo nosso, uma propriedade que ninguém pode nos tirar. Ele diz para os seres sábios, para os seres sábios, todas as coisas não passam de objetos ilusórios que são emprestados por um determinado tempo. E Ele diz, é muito importante, de novo e de novo, trazermos esse reconhecimento dessa verdade, porque essa sensação de que as coisas nos pertencem, de que esse corpo nos pertence, também faz com que nós desperdicemos a oportunidade que Ele nos traz agora, porque nós temos a sensação de que nunca vamos perder. Então, Ele diz, uma longa viagem está à nossa espera, com o resto que nós temos dessa vida e todas as outras experiências, até o momento de alcançarmos total liberdade, total iluminação. Então, Ele diz, semelhante ao marinheiro que planeja cuidadosamente sua viagem ao redor do mundo, nós devemos nos treinar, praticar o Dharma, para nos prepararmos para a viagem mais longínqua do restante dessa vida e de todas as outras experiências, até o momento da nossa total liberação. Nós não podemos supor que tendo um corpo humano agora, depois que nós deixarmos essa vida, na pior das hipóteses, nós seremos um ser humano, absolutamente nada nos garante isso. Um corpo humano é extremamente difícil de se conseguir. Ele exige a acumulação de uma vasta quantidade de mérito. Nosso limpo cheio dizia, por meio de disciplina pura em várias vidas, esse tipo de disciplina implica em três coisas, a abstenção da prática de atos negativos ou comportamentos que causem mal, o cultivo de pensamentos e ações virtuosas, juntamente com a motivação de que tudo isso é feito pelo interesse de beneficiar outros seres, uma motivação altruísta. é somente por termos amelhado toda essa quantidade de mérito, acompanhando a da aspiração de encontrarmos um tipo de renascimento que nos traga a liberdade, que nos encontramos agora com essa experiência. Sua Santidade Gautian Srimpoche também diz quando os camponeses colocam espantalhos em suas plantações para espantar pássaros e animais selvagens, esse espantalho que eles colocam ali dura apenas uma única estação em geral. O vento, a chuva se encarregam de desmantelá-lo. Ele diz da mesma forma essa associação efêmera do nosso corpo com a nossa mente que não passa do efeito da ocorrência fortuita de diversas causas e condições. Infalivelmente, em algum momento, será desfeita. Esse nascimento humano precioso nos traz liberdades e oportunidades para nos treinarmos que não são encontradas em demais experiências. Quando nós dizemos que esse nascimento é precioso, nós não estamos nos referindo apenas a uma vida humana de alguém que nasce, cresce, se ocupa de todas as atividades dessa vida e morre sem ter tirado proveito do que há nessas liberdades. Ele é precioso quando dotado dos oito tipos de oportunidades e das dez qualidades e condições. Quando nós não nascemos nas três experiências inferiores onde o sofrimento é tão grande que não há espaço em nossa mente para pensarmos e nos treinar. E nós vemos isso até mesmo na nossa própria experiência. Se nós estamos no momento do nosso dia ou mesmo em fases de nossa vida onde o sofrimento é extremamente intenso muitas vezes nós não conseguimos achar espaço em nossa mente ou condições emocionais para que a nossa mente seja treinada naquele momento naquela fase. Nós dizemos essas experiências inferiores os seres passam por um sofrimento intenso constante. Também algumas experiências possíveis consideradas superiores à nossa mas ainda dentro do ciclo onde não há liberdade de sofrimento não há liberdade de causas e condições esses seres experienciam condições melhores mas sem a sabedoria de se lembrarem que aquelas condições terminam e que eles também precisam se treinar para o futuro. Então nessas cinco experiências não há incentivo e nem oportunidade para buscar a liberação dos ciclos do sofrimento. Um reino humano para nós como seres humanos nós provamos tanto do doce quanto do amargo. Nós conhecemos o suficiente sobre o sofrimento para queremos mudar para queremos encontrar uma saída para queremos encontrar uma solução e no entanto o sofrimento não é tão agudo a todo momento que nós não conseguimos fazer nada a respeito dele. Ainda assim há quatro tipos de existência humana onde nos falta liberdade suficiente para praticar. Em primeiro lugar nós podemos ter nascido em uma cultura dominada por visões equivocadas onde por exemplo se acredita que é positivo tirar a vida de outros seres ou causar mal ao outro. Nós podemos nascer descrentes de qualquer tipo de espiritualidade ou treinamento pessoal. Nós podemos nascer em uma era onde não há nenhum Buda onde nenhum Buda se manifestou. e por isso os ensinamentos não estão disponíveis. Nós podemos nascer com algum tipo de deficiência que nos impede de compreender os ensinamentos nos aplicarmos ao treinamento. Nós precisamos nos dar conta do incrível privilégio que nós desfrutamos por não termos nascido em nenhuma dessas situações. Nós precisamos nos dar conta do enorme privilégio que nos oferece todas essas liberdades. Nós também precisamos ter as dez qualidades e condições específicas cinco das quais estão ligadas a quem nós somos e cinco as nossas circunstâncias externas. Nós precisamos desse corpo humano que pode ser um veículo para um estado de total iluminação. Nós precisamos do renascimento em uma região onde os ensinamentos estejam disponíveis porque mesmo por exemplo para nós budistas mesmo que o Buda tenha vindo a esse mundo mas se nós nos encontramos numa parte dele onde esses ensinamentos não estão disponíveis de novo nós não temos acesso a isso. Nós precisamos das nossas faculdades intactas nós precisamos de uma predisposição kármica para buscarmos para um desenvolvimento para querermos nos desenvolver espiritualmente nós precisamos de uma certa receptividade uma certa abertura para um caminho que proporcione benefícios em termos tanto imediatos como a longo prazo tanto para nós como para os outros. nós também precisamos das condições externas o fato de que para nós budistas um Buda de fato apareceu o fato de que não só ele apareceu mas ele se dispôs a ensinar se ele tivesse simplesmente aparecido não seria suficiente para nós não só ele se dispôs a ensinar mas esses ensinamentos foram preservados e transmitidos ao longo da história a condição da presença de praticantes que alcançaram a compreensão desses ensinamentos e que representam uma possibilidade viva da transmissão desses ensinamentos e a bondade de nossos professores que escolhem não praticar solitariamente mas estar entre nós e compartilhar conosco esses ensinamentos se nós não discutamos de todas essas 18 oportunidades e condições nós não temos verdadeiramente aquilo que nós chamamos um renascimento humano precioso e seria difícil cumprirmos o verdadeiro propósito dessa nossa existência humana não alcançaríamos a meta de dissolver sofrimento encontrar felicidade não apenas para nós mas para os outros tanto no nível temporário como no nível último quando nós contemplamos repetidas vezes o valor desse potencial que nós temos em nossas mãos agora nós realmente vamos nos dar conta como ele é mais precioso como os ensinamentos dizem do que uma joia mágica que realiza desejos sua santidade digo chancel em poche diz a vida é frágil como uma gota de orvalho na ponta de uma pequena folha de grama que a primeira brisa da manhã pode ser levada embora o desejo sincero de praticar o dharma e a intenção apenas de começar a fazê-lo não são suficientes nós não podemos esperar passivamente que o vento da morte nos leve embora junto com os nossos planos antes que possamos realizá-los ele diz por isso no momento que a intenção de praticarmos e de nos treinarmos brote em nossa mente imediatamente nos devemos fazê-lo sem hesitação os ensinamentos do Buda não estarão eternamente disponíveis para nós é dito que quando declina mérito dos seres que vivem em um determinado período os ensinamentos também declinam ele diz na verdade nós estamos no linear da era das cinco degenerescências em que embora ainda brilhe o sol do Dharma ele está prestes a se esconder ao oeste atrás das montanhas do poente por isso nós não podemos esperar até nos sentirmos completamente prontos para adotarmos e seguirmos os ensinamentos se nós ainda continuamos demaranhando de nossos sofrimentos se nós ainda nos vemos em meio às nossas confusões se nós ainda não encontramos a solução para as nossas angústias e sofrimentos é sinal que em vidas passadas ou nós não chegamos a conhecer o conteúdo dos ensinamentos do Buda ou nós estivemos em contato com ele mas não fizemos uso apropriado para encontrar verdadeiramente liberdade então agora é o momento de nós tirarmos de nós fazermos uso dessa grande oportunidade longe tempo diz agora que você ainda possui poder se aplique na acumulação das qualidades positivas e inexoríveis se aplique na visão e no reconhecimento do fato que nesse exato momento você é a junção correta do caminho da felicidade tire uso disso faça uso disso com o uso hábil dessa nossa existência humana não só nós podemos criar benefício a curto prazo como também alcançar total liberdade da confusão e sofrimento e adquirir a capacidade profunda de ajudar os seres a fazer o mesmo sua santidade de Godchanger em Puxê diz nós podemos ter recebido inúmeros ensinamentos nós podemos até mesmo saber em teoria como evitar obstáculos como progredir no caminho mas se nós não aplicamos desde o ensinamento mais simples que nós ouvimos todos os aspectos desse ensinamento todo o conhecimento que nós acumulamos intelectual corre o risco de permanecer tão estéreo em nós quanto a fortuna de um homem rico que é tão avarento que se priva de comida e acaba morrendo de fome morrendo de inanição então ele diz nós não queremos deixar essa vida como alguém que estava morrendo de fome tendo o alimento mais precioso na nossa frente quando nós contemplamos toda a fortuna que nós temos repetidas vezes para muitos de nós que já praticamos nós ouvimos de novo e de novo a respeito da preciosidade dessa oportunidade que nós temos mas se nós não fazemos uso desse ensinamento dessa verdade se nós não lembramos a nossa mente de novo e de novo muitas vezes nós não conseguimos ter diligência aqui Tiago do Rinpoche disse quando nós repetimos isso de novo e de novo contemplamos essa verdade de novo e de novo isso nos inspira a ter diligência muitas vezes aqueles de nós que já estão no caminho de treinamento aqueles que já são praticantes dizem eu tenho total confiança nos ensinamentos mas eu não consigo ter diligência e às vezes nós nos esquecemos de pontos chaves que inspiram a nossa diligência aqui Tiago do Rinpoche diz você quer ter diligência então constantemente se lembre quão preciosa é essa oportunidade ele disse se nós soubéssemos se alguém nos dissesse que num local próximo de nós existe ouro enterrado nós cavaríamos um buraco ali com total entusiasmo total diligência sem vacilarmos em nossa diligência mas se alguém simplesmente nos dissesse pra cavar um buraco sem que nós soubéssemos que há algo de importante extremamente valioso ali porque nós nos daríamos ao trabalho de mesmo começar esse trabalho começar essa atividade então é extremamente importante nos lembrarmos de todas as qualidades oportunidades preciosidades que nós temos agora nesse momento isso que Longchamp diz nessa junção correta que se apresenta pra nós nesse exato momento o corpo humano ele é a base para a geração da Bodhichitta que é o que nos leva ao nosso objetivo maior graças a essa conquista juntamente com a compaixão de nossos professores com as bênçãos das três joias do Buda do Dharma e da Sanga e ao poder do nosso bom karma nós estamos agora na posição de alcançar esse objetivo maior agora que nos deparamos com essa situação tão difícil de ser encontrada tão fácil de ser destruída nós devemos refletir repetidamente sobre a tremenda chance que está ao nosso alcance nós devemos ser eficientes em aprender a essência de nossas liberdades e vantagens como o glorioso artista de Pancara disse essa vida é tão curta tantas coisas para se saber não temos ideia de quanto tempo ainda nos resta então assim como um cisne que luta para sair da água persiga a meta maior imediatamente quando nós apreciamos a raridade dessa nossa oportunidade desse nascimento precioso da oportunidade que ele nos oferece nós começamos a entender que não devemos desperdiçá-lo que devemos cumprir o nosso propósito mais profundo que nós temos agora a oportunidade de cumprir o nosso propósito mais profundo revelar a essência maior de nossa existência a verdadeira natureza de nossa mente de todos os fenômenos revelar o estado completamente desperto o estado de sabedoria com a intenção de guiar todos os seres a esse mesmo estado lão tchau diz a chuva da verdade de Buda a refrescante água do estado desperto prestino com nuvens de gloriosa bem-aventurança felicidade e prosperidade cairá na mente pura dos seres vivos que possuem o solo fértil da ocasião única e da junção correta que nós possuímos agora sendo assim com alegria e do fundo de seu coração se engaje na busca do real significado da vida Chandra Kirti enfatiza que a semente da realização da sabedoria é compaixão o desejo de liberarmos os seres do sofrimento Chabkar em um de seus ensinamentos ele diz a ênfase na grande compaixão é uma característica do budismo Mahayana ela é a fonte das qualidades extraordinárias dos budas e dos bodhisattvas de ambos os veículos causar das perfeições e do veículo resultante do mantra secreto do Vajrayana que é o caminho que nós seguimos para os yogis do Mahayana a grande compaixão ele diz é crucial a todo tempo no início no meio no fim ele diz no início uma vez que a sua mente é movida por grande compaixão ela definitivamente fará o compromisso de libertar todos os seres da existência condicionada a existência do sofrimento se a nossa compaixão for fraca nós não faremos esse compromisso por isso compaixão é importante no começo porque se para nos sentirmos responsáveis porque para nos sentirmos responsáveis por todos os seres isso demanda grande compaixão e porque se nós não tomamos para nós essa responsabilidade nós não somos elevados ao patamar de um praticante Mahayana como os ensinamentos do Akashayamata Sutra Akashayamati Sutra diz venerável Shariputra se você se perguntar por que a grande compaixão dos Bodhisattvas é inexorível é porque ela é um pré-requisito assim como a respiração é um pré-requisito para a existência de um corpo humano a grande compaixão dos Bodhisattvas é um pré-requisito para que eles se engajem apropriadamente no Mahayana no meio a compaixão é extremamente importante porque talvez nós possamos desenvolver o desejo ou a aspiração pelo estado de total liberdade pelo estado da iluminação de vez em quando e talvez isso nos leve em alguns momentos a nos engajarmos em ações de um Bodhisattva as ações que beneficiam os outros mas se a nossa motivação e a nossa intenção não for grandiosa e não for mantida no meio do nosso treinamento quando nós vemos quão inúmeros são os seres sensíveis quando nós nos deparamos com a sua forma inapropriada de agir quando nós vemos que os seres podem ser não agradecidos pelas coisas que são oferecidas a eles quando nós vemos que o treinamento muitas vezes tem suas dificuldades nós podemos perder a nossa inspiração mas se ao contrário nós nos acostumamos a incrementar a nossa compaixão constantemente não apenas uma única vez mas no meio de nosso treinamento então nós vamos nos tornar cada vez menos preocupados com nossa própria felicidade com nosso próprio sofrimento e vamos nos sentir cada vez mais encorajados a beneficiar os outros mesmo vendo cada vez mais suas limitações dessa forma nós iremos facilmente realizar as duas acumulações no final ele diz baseado no poder da grande compaixão os budas mesmo tendo atingido já o seu objetivo maior não permanecem no estado de paz dos praticantes rinayanas mas sim continuam trabalhando para o benefício dos incontáveis seres no Kamala Shilas Miruland dos estágios da meditação é dito que sendo os Bhagavan Budhas imbuídos de grande compaixão eles permanecem até o fim do reino no qual os seres estão mesmo mesmo já tendo atingido a completa perfeição de seus objetivos o glorioso Chandra Kirti ensinou que assim como as sementes a água e a maturação ou amadurecimento são importantes no começo meio meio e fim de uma colheita da mesma forma a compaixão é importante no começo meio e fim da colheita do estado de liberdade do estado búdico em sua introdução ao caminho do meio ele diz a compaixão sozinha é vista como a semente da colheita excelente de Buda como a água para o seu desenvolvimento e como a maturação que é o estado de bem-aventurança duradoura e como a maturação